Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff está em Cuba e participa hoje da segunda cúpula da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC. O tema da cúpula este ano é a luta contra a fome, a pobreza e as desigualdades na América Latina e no Caribe. Você acompanha imagens ao vivo da presidenta Dilma chegando ao centro de convenções Pabexpo, onde será realizada a sessão inaugural da CELAC. A presidenta Dilma Rousseff acaba de chegar ao local e de ser recebida pelo presidente cubano Raul Castro. Ela só vai discursar na primeira sessão de trabalho da cúpula junto com os outros chefes de estado e de governo, que deve ser no período da tarde de hoje. Segundo o Ministério de Relações Exteriores, o encontro da CELAC representa a celebração de um novo momento de integração em que se cria uma agenda comum entre os países participantes do grupo. Você vê a presidenta junto com o ministro de Relações Exteriores acabando de chegar ao local onde será realizada a CELAC. A cúpula cria uma agenda política e de cooperação comum entre todos os países do Sul, na América Latina e no Caribe. A CELAC busca aprofundar a integração política, econômica, social e cultural da América Latina e Caribe, tendo como base o pleno respeito pela democracia e pelos direitos humanos. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.